A CIDADE NO BRASIL O meu desejo se realizou. Você voltou? Quando vocês me costuraram, colocaram o enchimento nos lugares errados, então eu estou meio esquisito. Mas você vai cuidar de mim o resto da vida, não vai? Eu estou zoando. Eu achei que ia ser engraçado bancar o retardado. Mas que filho da mãe! Me abraça, moleque!